Mano, você com essa skin tá parecendo um mendigo, na moral. Galera, dá uma olhada nesse skin dele. Olha aqui, rapidão. Não, nada a ver, irmão. Claro, mendigo, cara. Eu sou pobre, mano. Então pede like. Sim, irmão. Tô usando conta compartilhada. Faz o quê, né? Rodó, tadinho, gente. Cobra uma conta pra ele. Cota uma... Galera, vai cobrar uma conta pra você. Vão lá, vão lá, vão lá. Chega aí, chega aí. Deixa o like para o faster compra pão. Então, ó. E aí? Não, não, não acredito, mano. Mano, custa só no lugar da hora e cai. Nossa, que medo. Ai, eu caí também. Ah, mano, não morava. E aí, jovens, tudo bom com vocês? Meu nome é Paulo Samuels aqui com mais um vídeo junto com o faster. Fala aí, faster. São... Vídeos que quem tá falando é o faster. Esse vídeo eu separei pra dar aviso. Tem polêmicazinha, mas eu recomendo assistir até o final. Sério mesmo. Vocês lembram daqueles... Galera, vocês lembram que o meu canal chamava Rei Paulo, né? É mesmo, é? Foi o fim do Rei Paulo. Que é o seguinte. Por que eu tirei o Rei Paulo? Porque existia um youtuber chamado Rei Croni com um milhão de inscritos. Tipo, eu chamei o faster aqui. Caso ele tenha alguma dúvida, pode ser a mesma dúvida de vocês. E tipo, aí eu já tirei as dúvidas. Beleza, faster? Mas eu vou explicar muito bem explicado. Tá, eu tô no hype com isso aqui pra fazer esse vídeo. Que eu não quis baixar a ramacha nem nada. E é o seguinte. Ele chamava Rei Croni. E eu não sabia que ele existia o canal. E o canal chamava Paulo Canaigte. Que era um nome bem escroto. Nossa, é muito escroto, né, cara? Você acha escroto, faster? Paulo Canaigte. Então. O que significava Paulo que eu falei? Enfim. Aí eu falei. Mano, eu não cansei desse nome. Ninguém sabe pronunciar. Então, acho que eu vou tirar esse nome. Aí eu pensei em colocar Rei Paulo. Literalmente Rei. Só que a galera ia falar. Nossa, o cara se acha pra caramba. No nível de Rei e tal. Então, eu coloquei com H e Y. Aí ficou Rei. Tipo, olá. E aí eu quis decidir colocar a coroa. Só que a galera criticou fortemente. E eu deixei esse E pra ver se ia continuar. E continuou. Então, o que eu decidi fazer? Decidi. Eu vou manter a minha coroa. A coroa vai continuar. Beleza, galera? O que não vai continuar é o nome. Agora vai ficar Jovem Paulo. E eu tô pensando nos bordões. Eu tô pensando em falar. E aí, jovem? Tudo bom? Vocês que sabem. Vocês decidem aí. E todo vídeo. Todo dia. Duas horas no canal vai ter vídeo. Inclusive, esse vídeo vai estar saindo duas horas. Porque é um vídeo, querendo ou não. Não é, Faster. Cadê você, Faster? Era pra você estar do meu lado. Tô aqui, ó. Pera aí, Jovem. Pera aí. Tô tentando fazer um parkour aqui, galera. Porque o Paulo fala demais, ué. Mano, menina. Porque tipo, esse vídeo eu quero falar. E aí, mano. É isso, sabe? É o bagulho do Recrônio lá. Que não tá dando certo. Beleza? Então é isso. Eu espero que vocês curtam. E falam o que vocês querem no canal. Tudo que vocês falaram eu vou trazer. Esconde, esconde. Que já falaram que eu vou gravar agora. Esconde, esconde. E outras coisas. Então é só vocês dar dicas aí. E é isso, mano. Acho que diz só. O Faster não consegue ficar parado. Então eu vou finalizar o vídeo por aqui. Um abraço a todos. É, vai. Não é? Ele tem formiga na mão, pessoal. Então é isso, galera. Um abraço a todos. Falou e fui. Um abraço a todos. Vamos lá.